Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! O Apocão é um ótimo motivador, tá ligado? Do grupo. O que é isso? Ó que USP, bonita. Bonita? Bonita. O da preta, né? É, a luvinha do TR é bonitona, a luvinha padrão do TR é bonitona, velho. Ela é mais bonita que muita luva. Toma. Plantar, primeiro planta, depois joga o clutch, ó. Nossa, cara. Meu amigo, velho. Olha essa arma, mano. Mano, é uma metralhadora, velho. É uma metralhadora. Tá vendo como dá pra plantar e depois jogar o clutch? Valeu, valeu. Timing, né? Lucãozinho. Não, cara. Não, cara. Mano, hoje o Bit fez uma jogada de TR de MP5, que é uma brincadeira, viu, Tigão. Ele tá de volta? Bit, ele jogou bem pra caramba, velho. Ele tava bem devagarinho, né? É. É um monstro. Coisa zero, aqui o fluxo, cara, acredito que o fluxo tá no mal. Tá difícil aqui, viu? Cachorrinho da dó, ela estava tudo deitada olhando a porta, tigrão. Duro, né? Cachorrinho, quando a gente sai de casa, eles devem ficar na maior bad olhando a porta, assim, né? Então, tem vezes que eu queria até ver aqui uma câmera pra saber o que que rola. Ó, vocês vão me lembrar, 21 horas, daqui 1 hora e 20 eu preciso dar a comida delas, hein? Vocês vão me lembrar, velho. Ó, tá rolando até entrevista com a Pocão. 2x1 aqui, velho, existe o mundo de Ponter. O Felps, ele vai. A Letty me contou que, aparentemente, quando ela era mais filhote, a piquinéia tomou uma picada de abelha, tigrão, na testa. E, velho, eu já vi... Eu já vi uma vez entrar abelha em casa, velho, ela fica em choque, ela sai correndo, o coração dela acelera, ela tenta se enfiar embaixo desse lugar, tá ligado, velho? Ela tem choque de abelha, velho, ela tem uma... Aí tu bate o carro tocando essa música. Nossa, que tragédia. Você pega um trauma dessa música, pra desfazer o trauma, vai ter que ouvir ela mais uma vez, velho. Com certeza, mais algumas, né? Foda, é bom, velho. É, eu acho que eu já sou, né, uma pessoa um pouco mais sonhadora, e eu acho que o Brasil já tem duas panelas que dá pra... Dois times diferentes que os dois dá pra chegar na final do Major. O Brasil se montar duas panelas certas, os dois times chegam na final do Major, a gente faz essa final de Major já. Não dá, se organizar direitinho. O senhor que tá na panela. Mas eu nunca escuto um... Esse cara não tem que tá na panela. Ninguém é burro por querer, não é, velho? As pessoas, elas não erram por... É muito questão de tom também. É, é. Dependendo do tom que você bota. É, é, mau caráter. Aí eu acho que já fica, né? Calhorda, covarde! Seu covarde! Cara, covarde eu acho que rolou, tigrão. Acontecimentos da Copa, né? É, sim, sim, sim. Na verdade, nem da Copa, daquele jogo, eu acho, né? Daquele jogo, velho. Cara, pra você pegar a arma, não precisa nem ser só aquele jogo lá. Porra, mano. Acabaram com o maluco, velho. Acabaram com o maluco no... No Twitter, né? Naquela época. Na verdade, quem tava organizando essa Copa do Mundo era a mesma empresa que não deu a nossa grana. Nossa! Olha aí, olha aí. É a mesma que calotou nós. Então, meio que já teve uma Copa do Mundo CS e faliu. É isso, né? É tipo isso. Nasceu falida, gente. E o técnico do Brasil era burro. E... Malbi. Woody é clutiseiro, hein? Woody é clutiseiro. Eu vou no cockpit do Woody aqui, pra ter mais emoção. SM4 não devia ter no jogo, velho. Não é horrorosa. O Gaben devia tirar SM4. Só tirar, tá ligado? Só deletar de quem tem, velho. E assumiu que foi um erro, velho. Guardou? É. Guardou. SM4, ela desvaloriza o game, velho. O quê? Não, não teve uma vez que também teve uma tal de seleção brasileira de games que também o técnico convocou muito mal e o Brasil perdeu. Isso é como, eu acho? Aí é que tá... Eu acho que não teve um negócio desse. Aí é que tá o plot twist. Mano, você não tem que fazer nada escutando o chat, velho. É por isso, inclusive, que o Cura já é o melhor time do Brasil há tanto tempo, velho. É, exatamente. O Cura é a organização que se recusa a ouvir o chat. É, você se... Todo mundo, né, velho. Você se recusa a ouvir todo mundo, velho. Então, pô... Mal sabia eu, né, velho. Mal sabia eu que o chat já era... Uma pior que aquele time lá do... Era bom. Era um bom time. Era um bom time. Era um bom. Talvez era uma mudancinha ou outra ali, mas... Todos os jogadores ali eram... Era o Fênix, o Fallen, o BTT, o Champ e o Beach. Ah, acho que era isso aí. Acho que era isso aí. O Bix para o mesmo role, né? É... Entendi. O cara meio que ele vai selecionar a seleção dele. Então, acredito que ele não vai botar o AW, concorda? Se você der cinco votos para o cara, o cara não vai fazer uma seleção de AW. E aí, no geral, na média geral, você vai conseguir meio que ter o... Quem ganhou para o pole, né? Não é fácil fazer isso aí. É. Isso daí seria legal, velho. O síndico não se formou em estatística à toa, não. À toa, né? Aí, agora vai botar esse diploma para funcionar. Segunda-feira aí, nos próximos donos da bala, que vai ser pré-playoffs, né? Pré-playoffs aí de SL Pro League, velho. Me lembro da segunda-feira que hoje eu tô bebendo, não posso. Aí, aí. Síndico, você que é um cara alcoólatra, correto? Correto. Hoje eu recebi uma mensagem de um cara do chat falando Gal, eu só jogo bem quando eu tomo umas. Por que será? Ele fica mais solto, né? É. Queria saber qual é a relação. Soltinha no mapa, Gal. Oi! Quero trocar tiro com todo mundo, gente. Tô doidinha. Aí, aí. Aí, aí. O cara sai perfumando, mano. É, pra ficar confiante, né? Deixa eu ver. Tem um quinto. Tem um quinto aí. O pior que é, o Brasil é bom. Pentágono. Moderno. Ah, é pentágono. Pentágono. Pentágono moderno. Pentágono moderno. Aqui, ó. Epismo. Esgrima. natação, tiro esportivo e corrida, cara. Natação. Então, da hora, hein, velho? Tá aí. Um atleta disso aí é um cara monstro, hein, mano? Pra caramba, velho. Pra caramba. Mano, eu acho legal, tipo, o rolê da esgrima, saca, velho? Você enfiar, tipo, a esgrima, né? Um desafio para um duelo, né, velho? É, eu duvido alguém aí do chat que assistiu naquela época e não ficou um pouco com medo Quando você é de cadê uma, tipo, você fala, caralho, velho. É, não é? Uns 12, 13 anos assim, porque meu pá, mano. Você ficava até meio assim, velho. Opa, opa. Acabou que virou oito a sete, né, velho? O Arthur não parou de fazer ponto de TR, velho. Quem nunca assistiu, porque esse filme já é velho, assiste aí, assiste aí, velho. Pô, grandes filmes, não é? É, grandes filmes, velho. Pra mim... Filmes que mudaram o cinema, Tigrão. Jogos Mortais eu tô com ele. A Bruxa de Blair também. Bruxa de Blair. Olha aí, Felpera, 9-7. Pô, tá vendo? Futebol Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos, você lembra tudo. Major é 2 por ano, aí, ó, aí. Aí você já não sabe qual que é um, qual que é outro, né, velho? É foda isso. Tá vendo? É muito Major, velho. Vai guardar, vai guardar. Nossa, velho. Tá aqui, né? É. Pô, hoje o Simple, ele é muito sádico, tá ligado, velho? Porque, pô, ele perdeu a inferno pros caras e ele fez os caras pagar a conta nos outros dois mapas. Ele ficou, mano, ele alastrou, ele ficou operando os caras. Tipo assim, tipo, ele mostrou que uns caras é uns bosta perto dele, tá ligado? Ele fez questão, não foi? Mano, ele tem um... Não, ele tem uma parada. Uma hora isso aí vai dar ruim, velho. Ah, meu Deus, burro. Hoje é verdade. Não é foda, velho. Tenho certeza que não é, velho. Que isso, Lucão? Que isso, né, velho? Dois milhões. Toma! É, aí o time do Archi perdeu. Mano, todo jogo tá sendo isso, hein? Vira, vira, vira. E aí entra um semi, entra o eco. Cara, e esse aqui era várias Glock, né, velho? Várias Glock, só um Colete 1. Esse round aqui da Archi vai machucar um pouquinho aí, velho. Você não pode se dar o luxo. Já vou até um segundinho. O que que aconteceu aí, senhores? Que vocês estão, né? O que que aconteceu, velho? Gal já tá indo conferir. É, sem se cair, velho. É, eu não tô conseguindo nem achar, velho. Me conta aí que é mais fácil, velho. Eu não consegui. É foda, velho. Eita, Malby. Ai, ai. Mal, ué. Malby, né? Malby. Sem tempo. Não dá tempo. Vai guardar. E aí é 12 a 10. Jogão, hein? É foda. Pobre de espírito, tá ligado? Esse valor de ficar vivendo a vida dos outros. E o que que o outro fez. Fofoca, é. Outro dia a gente tava discutindo, né, velho? Que ia chegar essa hora do esporte estar sendo noticiado, né? Tipo... A gente tinha falado. Toma. Cara, a Ardiki vai segurando o round de armado, né, velho? Toma. Nossa. Mano, esse cara que ele vai tentar evitar o plant morre. E aí fica um a menos. Que nem o Simpo hoje, né? Ai. Azedou aqui, velho. Azedou. Azedou. Ele, o Ardiki perdeu o proibido. Olha. Mano, essas faquinhas Tiger Tooth, eu acho elas super bonitas, velho. Só que eu acho que o pessoal acha elas meio underrated, né? O pessoal não gosta muito dessa... Essas Tiger Tooth, velho. Cara, é muito linda você inspecionando uma dentro. Ah, mas no geral, velho. Tipo, o próprio Fer lá. O Fer com a AK dele. Era AK, a mesma luva, a mesma faca. Aí... É que assim, é meio que por season, né? É a temporada, velho. Eles montam o kit. Aí eles jogam um tantão. Aquele canivete borboleta do Fallen lá. Quanto tempo durou, né, velho? O butterfly dele. É, o Phelps, mano. É duro, porque os caras dão o jeito aqui, o time do Fluxo, quando na reta final, achou aquele round. E daquele round, os bichos fizeram aí a... Olha, caralho. O Lucão chegou por trás ainda. Deixou o Ninjas com oito de HP. Chegando a hora de eu alimentar os ratão. Vai dar nove horas. Acabando esse mapa aqui, velho. Seus bichos comem tarde, velho. Ah, a gente dorme tarde, né? No giro. Estou indo. É, aqui. Putz, tá dois a dois, mas tá errado isso aqui, velho. Com certeza que tá errado. Eita. Nossa, acabou a bala. Aí o Lucão se foi dando a ré. Toma. E acabou, velho. Acabou, então. Temos aí o primeiro finalista. O Fluxo faz uma parada que é importantíssima, né, velho? Chega na medote. Transcrição e Legendas Pedro Negri